Aqui é o Leinade da Allianz Records, inscreva-se no canal e acompanhe no Instagram. Todo o conteúdo que é postado lá é feito por mim, então se você precisa de qualquer trabalho sobre música e etc, seja distribuição musical, imagem, vídeo, beat, logotipo, registro de nome artístico e registro de marca, e até mesmo conteúdo e estética para as mídias sociais, chama no direct do Instagram ou no e-mail de contato que a gente negocia. Tá ligado? Manos tipo A Carrasta, Da Lua, D-9, Rafa Moreira, entre outros manos, tá ligado? Era para estarem ricos pra caralho, mas isso não aconteceu, mano. Porra, não souberam valorizar essa porra que nós começamos isso, tá ligado? Ih, falei do D-9, entrou aí. Falei do D-9, mano. D-9, falei de você agora, mano. Salve, mano. Tu é brabo, tu é brabo. Como eu estava falando, era para a nossa geração estar rica pra caralho, tá ligado? Porque esses, mano, abriram o caminho pra rapaziada que tá fazendo dinheiro agora, mano. Vocês têm noção do quanto isso é injusto, mano? Vocês têm noção do quanto isso é injusto? E só aqui no Brasil que isso acontece, mano. Se você for ver lá fora, sempre os caras que foram responsáveis ou... Dados como pioneiros do bagulho, tá ligado? E abriram o caminho pras outras gerações. Estão sempre milionários, tá ligado? Tipo, você vê o Lil Wayne, Future. São caras considerados lenda, tá ligado? Lil Wayne, Future, Young Thug. São caras considerados lenda porque abriram o caminho pra essa geração, tá ligado? Mas aqui no Brasil isso não acontece, mano. Vocês preferem agir como se isso não acontecesse, tá ligado? É foda, mano. E todos esses nomes que eu mencionei têm alguma responsabilidade nesse bagulho, mano. Só você vê. Porra, a dinastia, mano. Nós fomos o primeiro grupo, os primeiros músicos, mano, a ir pra rede nacional, tá ligado? Nós fomos pra rede nacional. Falamos sobre trapping e rede nacional. Isso nunca tinha acontecido, mano. Nunca. Isso nunca tinha acontecido. Antes de qualquer... Porra, antes de Recide, Sidoca, outros manos que também foram, mano. Dinastia já tinha ido, tá ligado? Só você perguntar pro Murilo Couto. Tem dúvida, pergunta pro Murilo Couto, nega. E tipo assim, mano, nós fomos lá e nós não fomos igual os outros que participaram de um quadro ao pé da letra, não. Nós tivemos uma entrevista completa, mano. Entrevista completa. Nós chegamos, cantamos a música e tivemos uma entrevista, mano. Mais de 20 minutos de entrevista, tá ligado? Isso que é foda, mano. Mas aí vocês preferem ver esse bagulho e ignorar, tá ligado? E porra, pra deixar outros niggas ricos, niggas tipo porra, Cauê, tá ligado? Cauê? Liga, Cauê? Que mal, man. Isso é foda, mano. Isso é foda. Porra, coloca... Mano, Cauê, coloca esse niggas comigo numa música, niggas. Rima por rima, barra por barra. Eu faço esse niggas desaparecer, fácil, tá ligado? Eu faço esse niggas desaparecer, fácil, fácil. Porra, o nome dele vai deixar de ser Cauê e vai virar KD. Simples, tá ligado? Porque eu sou desse jeito, mano. Eu sou desse jeito. Rima musicalmente, liricamente. Eu sou desse jeito, niggas. É simples, tá ligado, mano? Vocês têm que parar de ignorar essa porra, mano. O que você acha que super desgraça game, super desgraça game, 50 cabeças naquela música e as versos que têm destaque? Eu e o Hélio. Porra, que nós somos desse jeito, niggas? Nessão...